olá gente tudo bem com vocês eu agora estou fazendo as minhas receitas assim deixo o sabão de molho eu sempre ficava ralando 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 e demorava os vídeos né então eu arrumei uma forma de os vídeos é andar um pouquinho mais rápido então eu vou deixar ele de molho um pouquinho depois que ele tiver já derretido eu vou estar gravando pra vocês direitinho a receita isso aqui é uma pasta que eu fiz bem no início do meu canal tá uma pasta limpa seco só que com uma diferença eu vou colocar eu até coloquei aqui já meia meia banda de um limão algumas é alguns limões já que eu espremi o suco ali para poder deixar de molho vou colocar dois litros d'água fria tá ó vou deixar o sabão vai ficar amolecido tá eu vou colocar mais limões porque eu gosto muito e esse sabão em barra aqui ele também tem a fragrância de limão tá ele é multiuso vou pegar aqui para vocês poderem ver é isso aqui não é de marcar ele é glicerinado de limão tá multiuso também é branqueador tá então eu vou deixar ele descansando e já volto bom gente estamos de volta aqui como eu disse a vocês eu iria deixar colocar na panela dissolvendo tá acho até que ainda tem limão tem eu dei só uma pequena aquecidinha na água e deixei lá não gastei gás praticamente nenhum então aqui gente o meu bicarbonato ele está um pouquinho aqui não muito né ó todo não amassadinho que tem 100 ml nós temos que movimentar bem a única preocupação é que eu tive outra vez pode tirar essa espuma aqui para não colocar na forma tá ó a gente pode retirar facilmente se você botar para ferver logo você tem que esperar esquentar para não gente coisas do além acontece a minha câmera caiu do nada não se preocupe a gente já falou sobre espuma tá eu vou me acelerar aqui eu tenho forminhas aqui uma pasta limpa seco que eu já fiz vou tentar não derramar se eu encher muito gente né por falta de educação não é porque eu tô sem mesmo material tem muitas receitas secando algumas eu vendo e outras eu tô tá e aqui a gente ó a gente pode tampar essas tem tampinhas como eu disse se você quiser você pode tirar tá bom para não ficar feio se você for vender essas daqui eu vou vou dar porque a minha cunhado junto com meu irmão quase saiu no tapa para poder limpar o sapato limpar sapato limpar seco mesmo vocês vão poder confirmar isso da mesma forma essa aqui ó até mesmo no potinho vocês podem e essa aqui ainda vai ficar mais potencializada pelo limão ó aqui ainda tem uns gominhos tá vendo e aqui tem ó ainda sobrou tá então aqui tem um e-mail e eu vou conseguir um outro potinho e vou colocar mostrar para vocês direitinho mas a foto eu vou tirar com isso aqui tá gente vou tirar vou limpar direitinho e vou tirar foto para vocês com essa com essas três aqui só tá bom porque eu estou sem vasilha então aqui foram dois litros da água uma barra de sabão e 100 gramas de bicarbonato de sódio tá bom assim um beijo bem grande e deus abençoe a vida de vocês Olá gente vamos aqui com mais um resultado de uma receita aqui no Rio tá muito difícil de fazer receita assim porque o calor tá muito forte então tá demorando muito o processo isso aqui é a pasta seco que eu já eu já havia feito antes né só que assim eu não havia feito com limão então é eu vim testar para vocês aqui até no tênis meu pra ver se realmente dá certo né e aqui tá tendo que esperar muito e eu sou muito impaciente então deixa eu mostrar vocês aqui ó até passei aqui agora ó tá vendo tá terminando o magrinha aqui porque eu sou afobadinha mesmo vamos botar aqui o tênis porque o local onde eu moro é barro não tem rua calçada não muito poucas são ruas escolhidas ó vou pegar um pouquinho mais com a outra parte tá ó vocês podem ver que a esponja tá seca tá aqui também é bom para você tirar aquela sujeirinha do sofá né que você não quer molhar ele todo vamos pegar eu mostrei eu botei aqui para vocês verem ó esse lado aqui tá úmido e esse lado aqui está seco então gente ó aí eu trouxe o outro para vocês verem também ó olha a diferença e vou fazendo esse aqui agora também vou tentar ser um pouquinho mais rápida tá vou passar uma paixinha não vou limpar pode deixar que eu não vou limpar o tênis todo não vamos lá isso são dicas caseiras tá gente porque às vezes a gente pega o tênis tênis bom e vai estraga uma coisa que pode durar mais tempo olha lá tá então isso aqui é uma pasta caseira limpa seco assim como eu limpei aqui o tênis você pode limpar alguma outra parte de tecido ou mesmo plástico é quando você for limpar o armário da cozinha e tiver alguma parte assim e dê para você fazer isso tá espero que vocês tenham gostado tá bom Deus abençoe vocês muito grandemente um beijo bem grande e aí o tênis 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 Obrigado.